Salve galera, sou o mestrezinho Caruaru da fábrica de cultura do Itaim Paulista Fazer algumas atividades para vocês de golpes e entrada, tá bom? Tomara que vocês gostem, vamos praticar o workshop de férias, vamos que vamos Primeiro golpe que eu vou fazer para vocês, queixada e vingativa, beleza? Vou prestar atenção, tá bom? Vou fazer de lado para vocês verem a aplicação do movimento, tá? Gingando, vou soltar a queixada, soltei, queixada, parei, a pessoa entrou e eu passo o vingativo, volto, beleza? Gingando, vinguei, a pessoa soltou um golpe, eu saí esquivando, solto a queixada Esquivo de novo e entro, ó, vingativa, gingo, mais uma vez Ó lá, feixada, saí, voltei, beleza? Mais uma vez, ó, feixada, saio, volto Preste atenção nos detalhes, quando vocês estiverem assistindo, como que se entra a mão, como coloca o pé, tá bom? Fazer mais um golpe, martelo e rasteira alto, beleza? Vamos prestar atenção também na aplicação do movimento e como que eu entro o golpe Vamos lá, vamos prestar atenção Bora Ginga Paro na base, bato o martelo, entro Voltou Ginga Pro outro lado Bato o martelo Entro Puxo Volto Ginga Pro outro lado Bato o martelo Bati o martelo Entrei Puxo 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 Outro lado Bata Ginga Entro Voltei Ginga Bati o martelo Entro Saio É isso aí, galera São esses dois movimentos, esses dois golpes, essas duas entradas juntos treinem bastante tomara que vocês tenham gostado workshop de férias fiquem em casa fábricas de cultura CL axé a todos